Guilherme Kaledi, ótimo jogo torcida sensacional, ele quer ver vários jogadores fora do Flamengo, aliás, a torcida do Flamengo foi muito bem, quase 44 mil pessoas incentivou o jogo inteiro vaiou ali o Vitinho, eu não gosto de vaiar durante o jogo mas eu até entendo dessa vez porque foi muito irritante, impressionante como é que o Vitinho é um bom jogador e às vezes parece que está indo, não sei lá onde ele está e aí a torcida perde um pouco da paciência, mas enfim a torcida apoiou o tempo todo, muito legal muito bacana, a participação do torcedor o torcedor atuante, ajudando o time quando precisa, assim cara, a história, não quero ensinar ninguém a torcer, também não quero ensinar ninguém a torcer, mas eu tenho a minha opinião sobre como se torça, acho que torcer é isso, é alentar participar, a experiência de um jogo de futebol é essa, é ajudar o time apoiar o time sempre que possível o Daniel Alves é uma boa não Felipe, não é uma boa, mais um veterano é um ótimo jogador, sem dúvida alguma que vai questionar a qualidade técnica do Daniel Alves, mas gente, mais um jogador com 30 e tantos anos não dá, né